Estrada sem desvio, sinhar E sem acostamento, firmamento Arredio, sinhar Que custa pra chegar Se já não tenho pressa, sinhar Também não tenho tempo Movimento me interessa, sinhar Bem mais do que o lugar O vento não dura, sinhar E nem pode durar E o peito não cura, sinhar Da sina de voar E sigo pelos ar e sinhar E sigo pelos ar e sinhar Querendo acreditar Se já não conto os anos, sinhar Também não poupo os dias Alegrias, desenganos, sinhar Que já não sei lembrar O medo me pega, sinhar Não posso disfarçar Tão cedo não chega, sinhar Hora de pousar Agora eu já vou indo, sinhar Que vem rompendo a aurora E não demora Um dia lindo, sinhar Começa a clarear E nesse dia lindo, sinhar E nesse dia lindo, sinhar E esse dia lindo, sinhar Não pode durar E nesse dia lindo, sinhar E esse dia lindo, sinhar